É quando a avózinha ou o avózinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avózinha ou avózinha. Estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra desde criança. Não estou a perceber. O beijinho da avó e do avó é uma violência? Sim, sim, eu estou a perceber. AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA!